Eu acho que tem uma coisa muito bacana que a gente está vivendo dentro desses laboratórios do Porto Iracema, que é a troca, assim, eu acho que a gente está sendo exposto a uma nova geração que está produzindo audiovisual, então para a gente que não é tão mais jovem, assim, é muito enriquecedor, assim, a gente está em contato com esse universo, que é um universo absolutamente cheio de frescor, né, cheio de criatividade, assim, então de um lado isso é muito bacana, é muito bacana de alguma maneira poder dar de volta a experiência que a gente teve nos últimos 20 anos, assim. E é muito legal, é uma troca de pensamento, de ideia, assim, a gente impor o nosso pensamento, a gente dando uma experiência que a gente adquiriu nesses anos, é muito bacana ver essas ideias, como elas são criativas, originais, singulares, eles todos pensando em fazer séries para a TV, mas trazendo um novo olhar para a televisão, trazendo uma nova perspectiva para a televisão brasileira, trazendo novas ideias, novos assuntos e novas formas de fazer televisão no Brasil. Está me dando a sensação de estar participando de todo um grande movimento cultural, assim, uma coisa que vai repercutir, eu acho, já a curto prazo, né, tem já talentos, a gente tem entrado em contato com talentos realmente impressionantes, a médio prazo e a longo prazo. Eu já havia feito trabalhos de consultoria, eu já havia feito os trabalhos de acompanhar projetos, de uma certa tutoralidade, mas não num período tão grande como foi esse, né, vai fazer quase um ano que a gente está aqui com esses projetos, e é muito bom ver como os alunos se desenvolveram nesse período. Eu estava conversando com um dos alunos hoje, e ele falou, Nossa, agora quando eu vou voltar desse processo e vou escrever os meus cursos como eu escrevo, eles vão sair de uma forma muito mais fluida, porque foi uma terapia de choque pra eles.